Oi gente, sabe qual é o programa de hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pega uma bicicleta pública aqui em Londres Tem várias bicicletas dessas Pelo centro de Londres, nas zonas 1 e 2 Você acha essas bicicletas E qualquer pessoa pode ir lá, pagar e andar E eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona, tá? Então, se você quer ver, vem comigo Beijinho Essas bicicletas que a gente vai ver agora Normalmente no website Ou tem uma aplicação no iPhone Que tem delas, né? Você acha os pontos que você pode pegar e entregar Mas são vários pontos Então, você pode pegar, andar no parque É bem legal, no verão a gente faz muito isso E aqui o motorista respeita muito o ciclista Inclusive, quando eu fui tirar minha carteira de motorista britânica Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é ter um ciclista na sua frente Porque você tem que dar espaço pra ele Se você cortar ele, você tem que saber que ele tá safe, né? Que ele não tá correndo risco E pro ciclista também, tá? Eles também não podem... Eles tem que parar no sinal Eles não podem andar na contramão Então, um respeita o outro Por isso que tanta gente anda de bicicleta aqui no ônibus Ó, quando vocês verem esse sinalzinho É que tem as bicicletas pra alugar Aí tem um mapinha De onde você pode entregar elas Aqui as informações O que você tem que fazer, né? Quando você pegar a bicicleta Aí os preços estão aqui, ó Se você andar até 30 minutos É free, é de graça Se você andar 60 minutos 1 libra, 90, 4 libras 126 libras E por aí vai, tá? Excesso de 1 pound Precisa pagar 1 pound Antes de começar tudo É, você precisa pagar 1 pound Todo o tempo, né? Sempre que você pegar a bicicleta Você vai pagar 1 pound, tá? Esse é o preço Se você pegar, vamos supor O máximo que você pode ficar com ela É 24 horas por 50 libras Que claro que não compensa Porque aqui a bicicleta é... Isso aqui é mais pra quem tá de turismo Aí você vai pagar aqui, ó Você vai colocar o seu cartão E vai pagar E a gente vai mostrar pra vocês Como que você é isso Deixa eu mostrar essa parte pra vocês Se você entregar ela Vamos supor Se você ficou mais de 24 horas com ela Você vai pagar 150 libras Vai vir descontar com o seu cartão já É... Se você não entregar ela 300 libras E qualquer problema que quebrar Máximo também será 300 libras E como você tem que alugar essas bicicletas Com o cartão Provavelmente, querido Isso aí já vai vir descontado do seu cartão E você vai ter um big problema Tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como que a gente pega uma bicicleta Ok, vamos lá Ok Puta sua carta Não deixa Aí eu coloquei meu cartão lá Ai, ó É complicado o negócio Olha aí Não é que é complicado É que eu boto o cartão toda hora antes Blá, blá, blá Ok Diz Max que tem que ter no mínimo 150 libras no banco Pra você pegar isso Eu acho que não Porque Eu vejo tanta gente pegando isso Então, peraí Deixa eu botar meu senha Obrigado 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 Olha, não tem nada de 150 libras lá não Sim Agora 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 Certo 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 23 horas Por que? Você rodou por um dia? Um dia, sim Por que? Um dia É mais alto Você pode pagar um pão Agora Você tem um ticket Um ticketzinho, ó Tá vendo? Tá vendo? Então aí eu vou mostrar pra vocês de novo Bicicleta Como que a gente tira a bicicleta? Tá lá com o ticket Ok, prepare a primeira parte Porque o tempo vai ficar Prepara tudo antes Porque seu tempo vai correndo Eu não sei Espera Agora também Oi Oi Aqui? Prova. Aqui está o mesmo. Aqui está o mesmo. Onde? Aqui está o número. Tem os números aqui. Aqui está o mesmo. Ai meu Deus, gente. E agora, amor. Quanto tempo para chegar? Isso é para membros. 3, 2, 2, 1. Onde? 3, 2, 1. Ok, diga, diga. Oh meu Deus, você está bloqueado. Vamos para o outro lado. Porque você só tem 3 números. O que é o problema? 4 números aqui. 3, 2, 2, 1. Qual é o problema? Com você. Ah, ok. Pegue, pegue. Já tirou. Agora o Max vai tirar a dele com a chavinha. Onde está aqui, amor? Ok. Coloque a roupa. Ai meu Deus. E aí você vai. Ok. Vamos dizer uma outra maneira. Agora o Max vai pegar a dele com uma chavinha. Show David aqui, amor. Olha o sol como está lindo o dia. Está frio, tá? Mas está bonito. Essa chavinha aqui. Eu tenho ela também. É... A gente faz online. Ela vem para casa. E é só você. Ela é mais fácil, tá? O dinheiro vai sair direto da sua conta. Prepara a bicicleta. Igual o Max da Fazenda. Insere a chavinha ali. E olha. Já tira a bicicleta. E o dinheiro já vem automático da sua conta. Mas eu quis mostrar para vocês como que pode fazer também quem não tem essa chavinha, né? Porque se você está de turismo aqui em Londres provavelmente você não vai ter. Então agora a gente vai... Where we go? Hyde Park. Hyde Park. A gente vai lá para o Hyde Park. E de lá eu filme mais um pouquinho para vocês. Go. It's a show. It? It's a show. Yeah, isso éנה. It's a brazen rom workshop. It's a impressão. Bom, é kypara. Sim, vamos lá para o parque. Sim, sim, eu vou para o parque. Vamos para o parque? Eu disse que vamos para o parque. O último trânsito. Vamos lá. Está filmando? A gente está na rua? Filmada, filmada. Amor, está na esquerda, não está dirigindo, não está direto. Sim. A gente pode ir aqui. Está bom aqui? Aqui? Sim. Amor! Aqui? Sim, sim, sim. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem alguma coisa Você vem perto, não é amor? Sim, eu venho perto Você está indo para a casa A gente está passando por dentro da rua na minha casa E vocês viram como é legal? Se você está indo para Londres Gente, eu já estou indo para a casa Vai na rua Be careful Be careful Foi de ouvir Você tem que andar de bicicleta É de Carpath Para eu falar Aqui em Londres Você dirige Quando você está indo Você vai pelo lado esquerdo Então você de bicicleta Você também tem que seguir O trânsito deles Então vamos lá Vamos lá Eu de bolsinha Como eu disse para vocês Eles respeitam o ciclista aqui Mas o ciclista também tem que respeitar as leis de trânsito Não é igual no Brasil Que eu estava aí Acho que em janeiro Eu fui atravessar a rua Quase foi tripelada pelo ciclista Porque ele estava vindo na contramão Eu olhei para um lado Não vinha carro Ele parou de bicicleta em cima de mim Isso aqui é proibido Não 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 é igual 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 Amor Estou a gravar Porque vai ser um grande filme Sim? Sim 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 Vamos lá Vamos lá Vá para dentro É tudo bem, sim. Chegando no inverno, né? Então, é uma delícia andar por aqui. Meu cinegrafista vai filmando para vocês o parque. Olha lá. Então, vamos dar esse passeio com a gente hoje. Amoooor! Olha lá, gente. Que cenário bonito, né? Aqui... Vocês estão no Hyde Park em Londres. Estão vendo aquela casa lá no fundo? Eu já mostrei em outro vídeo. É a casa que morava a princesa Diana. Isso significa que Diana era quase minha vizinha. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? A Europa, ela realmente mostra as quatro estações do ano. Então, daqui a pouco eu mostro mais. Boa! Olha lá, o Max colocando as bicicletas. Gente, olha. Que lindo, né? Então, peraí. Que a gente já volta. Que bom... Vai, vai. Vai Right. Vai bem, roxinho, gente. Certo? Você viu pessoas, principalmente... Vocês já estão trestando! Suhas, tem muita falta! Eu vou te falar... É muito cansar de andar de praia. Pessoalzinho tem que ver. Primeiro só copos. Se você sofrer algum acidente, se machucar. Eles estão aqui. Pessoalzinho tem muita gente que anda em bicicleta, em patins, no parque, e só treinando. Tchau. 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 Você riu as leves aqui E o filme? Ali no fundo É um lago que tem aqui no Red Park Estão vendo? E olha Bem outono Muito lindo Vocês estão acompanhando nosso passeio em tempo real Aqui o Max está filmando Real pra vocês Olha ele Amor, vamos tirar uma foto A gente vai então Pro outro lado do parque agora Andando Mas eu vou filmar só quando eu chegar lá Então esse vídeo vai ficar muito grande Amor, tá com frio Falou que a mão dele está gelada Então depois eu gravo lá mais um pouquinho pra vocês Ok, action Algumas entradas no parque Você não pode ir de bicicleta Então eu tenho lá No cycling Você não pode andar de bicicleta aqui Tá? Então você pode andar no parque de bicicleta Mas onde tiver escrito No cycling Estão vendo? É que não pode andar Então é esse aí Recadinho pra vocês Amor, ok Eu estou na bicicleta Estou querendo ir lá pro outro lado do parque Se eu não me engano A gente está querendo ir aqui Olha Nós estamos aqui A gente está aqui A gente está querendo vir aqui Só que a maioria das Nós vamos sair aqui e ir E entrar aqui Isso Ok A gente vai por fora agora até aqui E entrar pra cá Sim? Sim, nós começamos aqui Obrigado Todo domingo No final de semana Sábado e domingo Aqui no Rádio Parque Tem várias obras Até lá embaixo Tá vendo? São artistas que colocam as culturas deles aqui Pra vender pros turistas E muita gente vem aqui Não só turistas Pra quem mora em Londres também Muita gente vem e compra Então vai até o final do parque É super legal você passear Olhando isso Tá bom? Agora a gente está chegando aqui Do outro lado do parque Onde eu falei pra vocês Que a gente ia E o meu cinegrafista Né amor? E? O meu cinegrafista vai mostrar pra vocês Como é lindo aqui Vocês lembram aquele regime que eu fiz No verão Que eu mostravam correndo no parque? Então Eu vinha correndo até aqui Gente É tão bonito Que você anda horas aqui Entendeu? Olha que coisa linda Quem não queria ter um parque desperto de casa Pra andar Pra sair com os filhos Eu acho muito legal Esse legal Bom, eu acho muito bonito Então a gente vai mostrar mais um pouquinho Mostra Show o Débora O que é o nome do parque? O que é o nome do parque? O parque do parque? Não Eu não sei Não sei E o parque do parque? Bem-vindo ao Italiangardens Não sei É chamado Italiangardens Então é isso aí É a fronte de hoje Então é isso aí Eu vou tirar umas fotos aqui agora Vamos lá Estão gostando de passear no Rádio Parque dentro? Ação! Aqui é a outra ponte, um parque, mesmo que a gente estava... A água não está gelada. Não é frio, amor. Sim? Não. Oh, é muito frio. Max é russo, tudo para ele é muito frio. Eu que sou brasileira, eu não sinto nada muito frio aqui. Então, gente, essa é a outra ponte aqui do Rádio Parque para vocês. Vamos pegar nossa... Vamos pegar nossa mercência e vamos para o final do ano. Cato, amor. Cato, 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 cato. Cato, amor. Você filmou, amor? Aham. E o action, Ronaldo? Action! Gente, agora a gente vai filmar como você coloca a bicicleta de volta. Nós andamos umas duas horas pelo Rádio Parque. Peraí, peraí. Wait. Ó, vocês vão... Isso, vai encaixar ali. Quando tiver verdinho, é que sua bicicleta já está entregue. Agora o Max vai gravar eu fazendo da minha. Tô colocando aqui a bicicleta. Uma forcinha. Uma forcinha. É verde. Vou pegar minha bolsa. E foi isso o nosso passeio no Rádio Parque. Espero que vocês tenham gostado. A gente filmou mais ou menos umas duas horas lá. Meu telefone até acabou. A bateria estava filmando com o iPhone. E esse finalzinho agora a gente está filmando com o iPhone de Max. E agora a gente vai comer. Depois o Max vai trabalhar. Né, amor? Você quer trabalhar? Sim. Eu vou ficar umas duas horas na loja pra ele que ele tem que fazer umas coisas. E tá aí. Esse foi o nosso domingo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se você está gostando desse tipo de vídeo. Dá um joinha aí. Favorita o vídeo pra me ajudar na divulgação. E se subscreva aí no meu canal. Que eu vou fazer muitos vídeos legais pra você. Tipo passeando, mostrando um pouquinho aqui de longe. de Londres ou pra outros lugares que eu for da Europa. Porque esse negócio de eu ficar dentro de casa só mostrando vídeo de comprinha. Eu não estava dando não. Eu gosto de ver mediação. Eu gosto de sair. Então eu vou puxar meu canal mais pra esse lado. Tá bom? E super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.